Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axereco Mas esse é o Danilinho Beat, sucesso com a mulherada Já é? O Danilinho Beat é assim, pouco papo e muita putaria nos beat em momento Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axereco Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu é poeta, fudido, eu ia pegar o riso apertando Com uma garota eu tô apertadinha, pode ir com cama pra não me arrasar Eu é poeta, fudido, eu ia pegar o riso apertando Eu é poeta, fudido, eu ia pegar o riso apertando Vai, 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 vai Mas esse é o Danilinho Beat, sucesso com a mulherada Já é? O Danilinho Beat é assim, pouco papo Muita putaria nos meus filhos Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axereco Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axereco Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Com uma garota eu tô apertadinha, pode ir com cama pra não me arrasar Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Vai, 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 vai Mas esse é o Danilinho Beat, sucesso com a mulherada Já é, quando o Danilinho Beat é assim, pouco papo Tem muita putaria nos beat no ar Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada